A gente vai cortar um círculo de 22 cm para encapar o CD. É só agora fuxicar a volta todinha. Para quem nunca fez fuxico, vou fazer aqui devagarzinho. Enfiei a agulha aqui dentro da linha para não soltar e agora vai um pontinho para baixo, um pontinho para cima, para baixo e para cima. Se você nunca pegou na agulha, você vai conseguir. Para baixo, para cima, para baixo, para cima. Vamos fazer isso até o fim. Alinhavei aqui a volta todinha, agora vamos colocar o CD lá dentro. Como o meu tecido é um pouco fino e para não ficar aparecendo assim, ficar bem bonitinho, eu coloquei um papel branco aqui que vai ficar bonitinho aqui atrás, não vai aparecer nada. Vou alinhavar, puxar aqui esse alinhavo. Agora é só arremar aqui, puxa bem apertadinho para que aqui atrás fique bonito, segura aqui um pouquinho, dá um pontinho e está pronto. Olha como é que fica bonito atrás. Para esse tecido não soltar aqui do lugar, a gente vem, dá uns dois pinguinhos de cola quente aqui e vai ficar agarradinho, prontinho para a gente começar a trabalhar. Para fazer o girassol, a gente vai cortar dez círculos de 14 cm. Agora a gente dobra aqui uma vez ao meio, vem aqui, dobra de novo e vamos começar a alinhavar aqui. Esse tecido aqui é setim, porque foi o que eu achei para comprar, mas vocês podem fazer com tecido de algodão que também vai dar certo. Agora é só alinhavar aqui, nem precisa de ser pontinho muito apertadinho não, tá? Rapidinho. Agora é só fazer a mesma coisa com todos os círculos, dobra uma vez na metade, dobra a metade de novo, a gente começa dessa parte aqui, continua do mesmo jeito que a gente fez a primeira lá. Vamos fazer com todos os círculos, porque aí vai ficar um girassol lindão. Mesma coisa. Simples assim. Vou fazer isso com os dez círculos. Já alinhavei tudo, todas as dez pétalas. Agora a gente coloca aqui em cima do CD e puxa aqui, vai mexendo para a gente ajeitar e ficar do tamanho, mais ou menos assim, do tamanho do CD, que aí vai tampar tudo. Mais ou menos aqui tá bom, tampou o CD, então agora é só vir aqui juntar e dar um pontinho. Só que antes da gente colar aqui, vamos colocar a fita. Eu cortei um metro de uma fita larga, vou passar um fogo aqui na beiradinha para arrematar e a gente vai colar essa fita aqui antes de colar o girassol. Passa a cola aqui no meio todinho. Olha o meio da fita para dar certinho. Prontinho. A fita já está colada aqui para depois a gente amarrar lá na cortina. Agora a gente vem aqui, ajeita o girassol aqui direitinho, puxa para um lado, puxa para o outro, se tiver muito franzido, ajeita ele para ele tampar o CD todinho. Agora a gente vai colocando um pouquinho de cola aqui debaixo de cada pétala e vai colando, porque se a gente passar cola no CD todo, pode ser que dê errado. Então, a gente ajeita ele, vai colando aqui que vai dar tudo certinho. Vai ficar desse jeito. Agora vamos fazer mais pétalas para colocar aqui em cima. A gente vai cortar 10 círculos de 12 cm e vamos fazer igual fiz lá com a primeira camada. Dobre aqui na metade, dobra aqui de novo, vamos alinhavar e fazer igual a gente fez com a primeira parte lá. Alinhavar tudinho, fazer isso aqui tudo. Juntei todas as pétalas, igual a gente fez com a primeira camada. Agora a gente vem aqui, põe em cima das primeiras pétalas e a gente vai puxando aqui para ficar do mesmo tamanho da primeira, vai ficar igualzinho. Olha só, deu certinho, é só juntar aqui agora que vai estar pronta. Toda hora eu vou embora. Vamos juntar, confere se está certinho, não pode afobar não, senão dá errado e eu fico afobada. Eu fico doida para ver as bonitezas prontas. Será que vocês também são assim, gente? A gente fica ansiosa. Olha, aí para não ficar assim, tudo certinho, uma em cima da outra assim, aí vocês vão fazer aqui. Olha, para ficar assim no vão, entre uma pétala e outra. Ajeita ela aqui para não ficar certinho não, fica aqui no meio das duas pétalas de baixo, aí vocês ajeitam, vai com cuidado, com paciência, confere tudo se deu certinho primeiro, ajeita, olha como é que está ficando bonito. Está tudo certinho aqui, então a gente pode começar a colar. Olha que lindo que está ficando. Depois que vocês colaram tudo, vocês vêm aqui, levanta aqui o lado de cá, que aí se estiver aparecendo aqui, igual está aparecendo a linha aqui assim, está aparecendo, não pode não. Vamos colocar a cola aqui também, nem precisa ser muita não, mas aí a gente cola um pouquinho do lado de cá para ficar tudo arrematado, tudo muito bonitinho. Para fazer o miolo, a gente corta um círculo marrom de 18 cm, aí vão alinhavar a volta todinha e vão encher de plumante. Alinhavei tudo, agora a gente coloca aqui um pouquinho de plumante, nem precisa de ser muito, não é para ele ficar cheio não, é só para ficar um pouquinho fofinho mesmo. Vai ficar assim. Agora a gente vai passar cola quente assim na beiradinha todinha do girassol. não passa muito não, para não ficar aparecendo, mas vamos passar aqui tudinho, essas linhas que a gente alinhavou, esconder tudo. Depois que passou lá na beiradinha, pode passar aqui dentro, aqui pode ser muito, aqui não precisa ter dó não. Agora a gente vem, centraliza aqui direitinho, aperta e espera um pouquinho aqui até secar direitinho. Olha que lindo que ficou, gente! Estou apaixonada! Vou colocar lá na curtinha para vocês verem. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe, deixe um comentário. Até o próximo vídeo! Saúde e paz! E aí E aí O que é isso?